Duplo Expresso Primeiro eu queria, antes, introduzir um bônuszinho, um tema, porque eu sei que você, assim como eu ontem, assistiu pelo menos em parte aquela coletiva lamentável do TSE, enquanto, hoje, antes de entrar no ar, eu fiz aqui um apanhado do que eu achei mais importante naquela fala, para a gente ver qual vai ser a tônica, o discurso que o golpe está fabricando para essa última semana com relação à eleição e com relação ao tema das fake news. O primeiro ponto que eu coloco é o seguinte, isso é o que era comum em todas as falas que eu ouvi, então eu ouvi isso na mulher da comunicação lá, a pessoa responsável pela comunicação do TSE, que mostrou os clipezinhos que eles fabricaram para tentar viralizar em rede social e no WhatsApp, ouvimos da Rosa Weber, ouvimos do Raul Jungmann, ouvimos do presidente do Conselho Federal da OAB, ouvimos da advogada-geral da União, é o seguinte, fake news, se tem fake news hoje no Brasil, ela só é uma, o questionamento à urna eletrônica e a sua segurança, essa é a única fake news do Brasil, pareceu. E eles repetiram milhões de vezes e eles vão usar todos os recursos que eles têm na repetição massificada nos meios, na televisão, no WhatsApp, nas redes sociais, de que a urna é segura, de que ela é auditada. No PT, não é, Rom? E na campanha do PT. Também, certamente, a campanha do PT já deve ter até pedido os clipes que eles mostraram ontem para exibir no horário eleitoral gratuito, certamente. Então, eles vão gastar todos os recursos deles, enfatizando nessa semana a segurança, que não pode ser questionado, para eles resguardar, assim, a gente sabia como essa eleição era uma etapa fundamental para o golpe, então o Bolsonaro, mesmo vencendo a eleição, foi quem mais conseguiu colocar dúvida sobre o processo eleitoral e sobre a segurança da urna e eles vão gastar todos os cartuchos deles, em vez de ir para cima da máquina de disseminação de fake news do Bolsonaro, eles vão gastar a atenção e os recursos deles na tentativa de fazer um contra-ataque a esses questionamentos e reafirmar a segurança da urna eletrônica, que é mentira. E agora eu vou, especificamente algumas pessoas que eu anotei, que é o seguinte, primeiro, me chamou a atenção o presidente, como eu falei, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o senhor Lamacchia, que, segundo a Rosa Weber, foi convidado e falava naquela coletiva na qualidade o representante da sociedade civil. E aí ele falava o seguinte, diversas coisas, mas me chamou a atenção, ele próprio dizer, as instituições no Brasil funcionam normalmente, a gente ouviu isso diversas vezes também, o Etchegóin falou isso, o Etchegóin falou, e o pior para mim foi quando ele falou, ah, porque tem essa radicalização, o extremismo, mas o judiciário está aqui e o judiciário não é nem de esquerda nem de direita, ele é a lei. Olha que bonito, né? Olha, nossa, que lindo. Rosa Weber, ela tentou todo o tempo relativizar a importância desse fenômeno de fraude, que foi as fake news do WhatsApp, dizendo, não, gente, fake news sempre existiu, sempre foi, que mudou agora a sua velocidade, a gente está vendo, e ela falou, e se nenhum, ah, eu esqueci de anotar aqui, ela falou, gente, se nenhum país do mundo consegue combater, você viu os Estados Unidos, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Então, assim, ela já lavou as mãos, falando, gente, se ninguém consegue, quem sou eu? É quem é você mesmo, Rosa Weber, porque a gente sabe que a sua única credencial para estar no Supremo Tribunal Federal era ser a companheira de carteado da Dilma, você não tem nenhuma condição. Diga, Carlos. Romulo, disso que tu está falando, ela jogava carta com a Dilma, ela usava blefe para jogar carta, ela ia jogar pouco. Certamente, a outra não conseguia perceber que era blefe, né? Não existia o blefe. É, pois é, inclusive ela não tem nenhuma consistência acadêmica e técnica para estar naquela corte, quem assistiu a sabatina dela no Senado viu como foi sofrível e como ela foi, inclusive, humilhada ali pela oposição naquele momento, que tinha pessoas com formação jurídica e mostraram que ela não sabe nada de direito constitucional, não poderia estar no Supremo Tribunal e cada vez que ela fala e abre a boca, você vê realmente, você fica com mais vergonha ainda por essa pessoa estar no Supremo Tribunal Federal. E alguém lá, em algum momento, faz uma pergunta, Carlos, um jornalista, acho que foi até o da Folha, ele fala, ah, não, porque o STF e tal, perguntando sobre a questão do vídeo do Bolsonaro, ela fala, ah, eu posso falar por mim que sou presidente do TSE, não sou presidente do STF. Eu fico imaginando quando ela for a presidente do STF, entendeu? Aí vai ser realmente uma coisa horrorosa, porque realmente ela não tem nenhuma condição de estar ali, é muito fraca, é uma vergonha, é mais um legado maldito da Dilma Rousseff ao Brasil. Aí ela falou essa história que, ah, o que mudou foi a velocidade, então meio que deu a entender assim, fake news sempre tem de um lado para o outro, então chumbo trocado, não dói, e ela falou assim, olha, se tiver fake news, os interessados que se sentirem prejudicados, eles poderão entrar tempestivamente depois da eleição com ação de impugnação, a gente já teve aí na última vez, não tem problema nenhum, ou seja, vai para as calendas e a gente sabe que não vai ser julgado, que isso vai ser guardado na gaveta, para tentar causar essa ação de impugnação da chapa, de impugnação da chapa e da eleição, como uma tentativa de faca no pescoço do Jair Bolsonaro, então isso vai ser guardado, eles vão necessitar do PT ou alguém que seja provocado, que o TSE não pode fazer isso de ofício, então ou PT ou PDT ou a própria Procuradoria Geral da República precisam fazer essa provocação para criar esse julgamento, mas vai ser guardado assim como foi guardado contra a chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer, não vão usar isso, então não crie expectativa com relação a isso, que isso na verdade eles vão guardar para benefício deles, do judiciário, nas suas negociações com o Jair Bolsonaro, eles vão guardar isso como uma alavanca. Aí, mais uma vez, a Rosa Weber ficou reiterando que nunca houve, em 22 anos de uso da urna, nunca houve uma fraude comprovada. Falei, olha, Rosa Weber, tampouco houve prova de que não tem fraude, não tem prova nem para um lado nem para o outro, porque a urna é inauditável e vocês não fornecem prova, não tem prova. É o quê? É para acreditar no la garantia soy yo do pessoal do TSE e da técnica ou na tradução jurídica disso, falar que o TSE tem fé pública? E aí, por isso, a gente deve acreditar na rigidez da urna, na sua confiabilidade? De maneira nenhuma. Como eu falei, fraquíssima, ela demonstrou mais uma vez por que ela não deveria estar ali e por que a Dilma Rousseff foi extremamente temerária, para dizer o mínimo, e responsável em nomear ela para um cargo dessa importância. E aí, para concluir, eu vi depois que também ela chamou especificamente o chefe do TI, da tecnologia da informação, da informática, do TSE para falar, o senhor Giuseppe Janino, que o Samuel Gomes, nosso comentarista de assuntos institucionais, sempre diz que é o homem mais poderoso da República, porque ele decide quem que entra no Congresso Nacional, quem que não entra, quem que vai para a chefia do Executivo, quem que não vai, ou pelo menos tem um grande poder com relação a isso, ele foi lá falar sobre a confiabilidade da urna, mas ele mentiu, ele mentiu claramente ontem, para quem entende, falando diversas vezes, e a Rosa Weber repetiu isso também, que a urna é auditável e foi auditada. E aí, ontem eu li, vou ler de novo o pronunciamento que mandou, meses atrás, ainda antes do primeiro turno, o professor Amilcar Brunasso, lá da USP, que faz parte do comitê de técnicos que reúne gente da USP, gente da Unicamp, gente da UNB, das melhores universidades do Brasil, que sabem muito mais, inclusive, do que o senhor Giuseppe Janino, que sabem que a urna é insegura e desconfiam seriamente de que haja fraude nas votações. E eles mandaram a seguinte mensagem, semanas antes, quando viram essa tal auditoria que ele disse que houve, vai falar, não, membros do Semind, que é esse comitê, acabam de descobrir que o software das urnas eletrônicas, durante o teste de votação simulada, que deve ser feito obrigatoriamente durante a cerimônia de carga das urnas, usando pendrive VPP, reage de forma diferente da condição normal de uso e não imprime o código QR no final do boletim de urna simulado. Isso prova que o software detecta que está sob o teste e muda seu comportamento. Ou seja, ele sabe que está sendo examinado e aí faz uma coisa que não é o que ele vai fazer na hora da votação de verdade. Em resumo, o teste é imprestável. É claro que essa auditoria é imprestável. É uma auditoria fake. É imprestável para indicar a rigidez, a confiabilidade do software. Sugerimos a quem for assistir e participar dessas cerimônias de carga e lacração das urnas, que peça que conste esse fato da ata. Ou seja, o software da urna testada detecta que está sob teste e altera o seu comportamento regular, deixando de imprimir o código QR no boletim de urna. Isso é importantíssimo porque foi isso que ele foi falar. Lá ele foi defender e falou, não gente, teve lá a cerimônia da lacração e aí todo mundo, não, quem é técnico que foi lá, viu que era uma farsa aquela auditoria. Ele foi lá ontem reforçar que isso provava, isso era o que fazia a urna ser auditável. Então, mais uma vez, a gente viu, na coletiva que era para rebater o fake news, a gente viu a fake news ser reafirmada por esse senhor Giuseppe Janino. E aí, por fim, Thaís, o Jungmann, eu não vi todo mundo falar, mas o Jungmann assistia, a advogada-geral da União não achei nada relevante do que ela falou, mas o Jungmann foi o mais patético de todos, na minha opinião, não sei na sua, mas porque ele veio com uma ameaça vã, tentando assim, de dissuasão, falou assim, não existe anonimato na internet, você que está espalhando fake news, a polícia federal vai atrás de você, até no Japão, até no Japão fomos atrás de um cidadão, não sei o quê, patético, patético, a gente vai prender o quê? 100 milhões de brasileiros, assim, a coisa mais ridícula que poderia ter o Jungmann se superando na sua capacidade de ser ridículo no momento atual brasileiro. Então, eu queria pedir para você, Thaís, eu sei que você viu também aquela coletiva, que você falasse o que que chamou a atenção naquilo lá e depois a gente pode passar propriamente para o tema que você sugeriu para a gente conversar hoje. Sim, eu acho que o que me chamou a atenção foi que eles tinham uma pauta em comum, eles tinham todos repetido a palavra normalidade, isso passou na boca de todos lá. Aquela reunião ministra também foi para acalmar os ânimos e trazer a chancela de que está tudo bem, e pela voz da Rosa Weber de que o primeiro turno valeu, ponto final. Aliás, ponto final é uma, foi assim, eles não falaram, né, ponto final, mas para mim foi o que ficou forte, assim, intenso na, na, aquela encenação, né, porque foi o ritual ontem, eu acho que ontem naquela, naquela coletiva, acho que a gente teve um gostinho do que vai ser o governo Bolsonaro, né, com uma dinâmica política militarizado, né, assim, com aqueles balcões, porque foi, acho que a primeira vez no governo Temer, embora a gente soubesse que o Itigoi manda, né, está ali no candote do Temer, ontem ele de fato assumiu a postura de chefe do Estado, né, ele estava lá numa situação de, de, é, semicaos, e é um caos, né, no momento que você percebe que a população não está acreditando no processo eleitoral e que o golpe necessariamente precisa que esse, que essa eleição seja simbolicamente legítima, né, para dar representatividade, então era uma situação de muito risco para o golpe, para o governo, e quem foi lá foi o Itigoi, acho que primeiro porque o Temer não tem, não traz símbolo positivo nenhum, né, e também para já deixar bem claro qual vai ser o tom do governo Bolsonaro, é, uma, tanto que ele disse, o Itigoi falou que que independente, ele foi mais ou menos isso, que independente do que aconteça, dia 29 teremos um presidente que será o presidente de todos, ponto final. Então, é, eu percebi que é, foi um rito de passagem para o governo Bolsonaro, para o governo, para uma dinâmica militarizada, com essa tônica de, assim, estamos, está tudo normalizado, calhem a boca, é isso, a gente, como foi dito, né, o judiciário é a lei, e não, se antes o judiciário, ele estava desenvolvendo uma ditadura de toga, que conseguiu, aos trancos e barrancos, colocar a gente nessa situação de agora, conseguiu tirar o Lula, conseguiu fazer uma eleição totalmente manipulada, ela, a, a, o judiciário não tem, talvez, essa, o poder simbólico de, de respaldar com o público, né, ou de, de causar um, peraí, não, porque a gente vê, e as pesquisas até mostram que a popularidade, o respeito social pelo judiciário, pelo Ministério Público, vem caindo, né, tá, acho que na casa dos vinte e pouco, e, talvez, talvez não, provavelmente seria insustentável continuar um governo com, de, tão dependente do, do judiciário, né, que se tornou um poder super, é, é, quase um semideus em relação à nação. É o, é o, é o, é o, é o poder super moderador. É, exatamente, eu queria só fazer uma acréscima aqui, que é o seguinte, a gente está vendo o golpe, é, se desdobrando em diversas fases, e a gente vai ter agora essa nova face do golpe, essa nova etapa bolsonariana militarizada. O Wellington, é, numa, uma sacada muito boa, instituiu, a gente aqui adotou imediatamente, porque, é, percebe-se como isso resume diversas ideias, a gente, em vez de falar governo Temer, falar regime Temer, mas eu sempre falava regime Temer, barra lava jato, que a gente viu nos últimos dois anos, foi esse governo, como você fala, dessa hipertrofia do judiciário, com o, o, a agenda econômica do Temer, mas o Temer não mandava nada, né, ele era figurativo. Então, eu chamo de regime Temer, que representa o fim do poder político, lava jato, que era quem assumiu, de fato, as rédeas da agenda política do Brasil nesse período. Agora, a gente entra nessa fase do regime Bolsonaro, e a gente não sabe bem como vai ser o judiciário. Ele vai falar, ah, mas ele já falou que vai colocar o Sérgio Moro no STF. Ótimo, é o token, é o enfeite que ele vai pegar e botar, mas isso não significa que ele vai dar espaço para o procurador eco, aí ficar fazendo e acontecendo em rede social, e fazendo e parando obra, e fazendo não sei o que, e entrando com ação, e judiciário tampouco. Vamos ver, porque eu acho que aquela, o vídeo do filho do Bolsonaro, por mais que você ache absurdo e terrível, e é terrível, mas é a verdade, esse pessoal é todo covarde. Já falei aqui que o próprio Renan Calheiro só precisou da mesa do Senado, junto com eles, para enquadrar todos eles no final de 2016, para eles colocarem o rabinho entre as pernas. Imagine, como falou o filho do Bolsonaro, não precisa nem mandar um jipe, mandando um soldado e um cabo. Então, isso está certo, a gente está vendo, mas eu concordo com você, Thaís, que a expectativa é o seguinte, o Bolsonaro já, ele construiu uma expectativa que é quase impossível de ser atingida. Todo mundo está achando que, votando nele, quer dizer, todo mundo, boa parte dos que votam, estão achando que vai vir os rios de leite e mel, já que ele faz tanta referência bíblica e religiosa, a gente vai ter rios de leite e mel correndo. E uma cornocópia oferecendo alimentos de maneira infinita a toda a população. É, o Maná, o Maná vai cair do céu a partir de 1º de janeiro. Então, assim, é impossível agora, se ele deixar o judiciário continuar dando agenda política do Brasil, como deu no regime Temer Lava Jato, aí quem tem a menor chance dele se manter no poder, porque sequer as expectativas da sua base mais fiel, como são os militares e as forças de segurança, sequer essas ele vai conseguir atender. Então, eu acho que a incógnita é como que eles vão enquadrar o judiciário, mas que eles têm que enquadrar para tentar minimamente implementar o projeto deles, isso não tem dúvida, né, Thais? É, e eu acredito que esse enquadramento vai ser nas duas fases, né, que, como eu estava dizendo, o judiciário, embora ele tenha um poder acima do pré-estabelecido e que tem... é uma ditadura, né, é uma maneira mais limpinha de um fascismo, né, que tem como inimigo interno, nitidamente, a organização criminal que eles chamam de OPT e que o Bolsonaro estendeu para... não só ele, mas ele virou a encarnação, né, de tornar... Agora o PT não é só o PT, né, o PT é a esquerda, são as feministas, são, né, assim, tudo que... Como ele disse ontem, né, vai fazer uma faxina, e ele começou a dizer nós somos a maioria, o verdadeiro Brasil, ou seja, ontem ele estabeleceu mesmo o discurso do inimigo, né, dessa coisa do poder autoritário que tem como foco exterminar e fazer uma faxina do inimigo interno. Então, eu acredito que o enquadramento do judiciário vai vindo no mesmo tom que é do medo, né, que já tem, já carregam o judiciário, como vocês dizem, né, o Tófoli não virou assessor do general a todo, né, e eu acho que é isso... O general é assessor do Tófoli, mas o Tófoli é assessório do general. É como aquela bolsa que tu carrega quando sai de casa. Agora a gente tem... os três poderes são assessórios, são decorativos, né, A gente tem um presidente decorativo, um presidente do STF decorativo, o Maia também, né, que, inclusive, a gente vai ver aí uma disputa surreal, né, que é o Maia contra o quinta categoria, como diz o Elio. Enfim, e eu acho que vai ser pelo medo, e ontem ele ficou bem explícito. Eu vi, Thaís, só sobre isso, eu vi o Alberto Carlos Almeida, assistente da polícia, colocar no Facebook dele ontem, não sei se saiu em algum lugar, ou se tem alguma informação, dizendo que entrou no páreo para a presidência da Câmara a Joyce Hasselman também. Não há o que não haja, né, cada dia pior. Pois é, que a gente já achou que o Cunha era o fundo do poço, né, de onde a gente foi parar. E eu acho que essa normalização vai vir mesmo na ponta da bala, no medo, que também é o que eu acho que vai fortalecer o judiciário, porque o judiciário estava perdendo a sua legitimidade perante o povo, né. Isso, a maneira mais evidente, que eu lamento muito que a gente tenha ligado mão disso, era o fato de metade da população, e mais da metade da população eleitoral, como a gente considera quem vai lá na UNA e se define, estava dizendo exatamente isso, judiciário, STF, Ministério Público Federal, Justiça Federal, a gente não considera que vocês estejam fazendo um trabalho correto, constitucional, não achando que vocês decidiram a respeito do Lula, é o melhor para o Brasil, e nós queremos ele como presidente. Ou seja, metade do Brasil, no mínimo, já está apertando aquele botão que a gente conhece. Era a rebelião que todo mundo estava pedindo, né, essa era a rebelião, o pessoal dizendo, olha, estou cagando e andando, desculpa, é português franco, para TRF4, para STJ, para STF, para TSE, eu quero votar no Lula. Essa era a rebelião que a gente estava buscando, a Taube da Pacífica, a insubordinação civil, era essa. Essa era a bandeira, né, Thaís? E talvez esse tenha sido o sinal de alarme que colocou a asinha dos militares para fora, né? De notar a fragilidade do judiciário em ser o carro-chefe desse golpe, dessa ditadura que a gente vive, e aproveitar esse barco aí para dar uma sustentação pelo medo e pela violência, como diz o general, somos os profissionais da violência, como o bloco, o bloco, o bloco, o bloco, o bloco, de uma maneira bastante, para o cultur, a gente tem que definir o Estado como um monopólio legítimo para a violência. Então, eu acho que foi um rito de passagem, a gente, de alguma maneira, eu acho que sociologicamente, historicamente, conceitualmente, a gente pode definir que o governo do Bolsonaro começou ontem. Concordo totalmente com você. E já nos trazendo essa perspectiva de uma dinâmica militar, né? Eu, quando eu olhei, eu estava vendo aquela cena, me veio muito à cabeça aquela foto da Dilma, quando a Dilma depôou, e que daí os militares estavam com o rosto, assim, naquele, parecia aquilo, assim, mas a diferença também era que, dessas vezes, os militares querem sair na foto, né? A gente está num momento... E, dessa vez, também, a Dilma estava ausente. Ela está do lado deles, né? Ela participou da eleição. Mas, dessa vez, a Dilma estava fazendo assim, na foto. Ela está junto, na foto. Dessa vez, bem... Porque ela participou da eleição. O Neto, falando sobre a Dilma, ela não apareceu, né? Faz, o quê? Duas semanas, né? Não deu nenhuma declaração, nada. Vamos ver se sai alguma coisa boa disso, né? Ela está no luto. Essa reflexão. Oi? Ela está no luto. É. Eu? Eu entendo essa... Eu entendo essa revolta, assim, com ela, mas eu também não consigo desgostar dela, sabe? Eu acho que a vida dela... Ela já foi presa, ela já foi torturada, ela já foi... Eu não sei, assim, eu... O Gabeira também, né? É. Eu não gosto do Gabeira. Eu não sei, eu preciso entender melhor a Dilma. Assim, eu tenho uma dificuldade, assim, de achar que a gente não pode mais contar. Não sei. Eu acho que ela fez cálculos bem errados. E talvez ela consiga retomar. Eu não sei se o Lula, quando ele estava lá na CUNY... O Taís, só preciso registrar aqui que a gente tem uma divergência aqui no Duplo Expresso. Na nossa opinião, ela fez cálculos bem certos. Ela atingiu o objetivo dela. O único erro dela foi ter confiado que o pessoal honraria a palavra e deixaria ela ser eleger senadora. Mas ela, em todo o seu governo, entregou a mercadoria que foi encomendada. E vocês acreditam que ela tinha ciência, né? Quando vocês dizem, ah, a caneta dela é ironia ou tem uma possibilidade de... É ironia, é ironia. Porque, por muito tempo, com aquela questão do volta a Dilma no STF, criou-se nas bases, pelo menos parcela significativa, um certo culto à personalidade da Dilma. Ah, é a mulher honesta que enfrentou todo mundo e tal. E aí ficou um pessoal muito aguerrido, principalmente do movimento feminista. Aquele motinho, o pessoal não podia falar de Lula, não podia falar de Pressal, só tinha que falar. O combate ao golpe era o volta a Dilma no STF. Até esse, Thaís, a gente estava falando antes do Rui Costa Bimento, eu acho que é um meia-culpa que ele tem que fazer também. Porque ele critica muito as bandeiras erradas que levantaram, diretas já, não sei o quê. Mas a dele também do anulo STF, que era a forma que ele vê como inicial de palavra de ordem no combate ao golpe, também era equivocada. Porque, primeiro que você estava acreditando o judiciário como a entidade que ia desfazer o golpe, isso era errado. E, além de tudo, porque a principal interessada não queria, ela saiu de bom grado lá, aderiu ao programa de demissão voluntária, como a gente fala aqui, naquela votação lá, preservando seus direitos políticos, com a promessa de que ela poderia se candidatar e depois achando que ia ser eleita. Mas o pessoal, na fraude, traiu ela e não deixou ela entrar, com uma fraude grosseira também na votação. Ela terminou em quarto lá. Primeiro terminou em quarto. Então, a gente acha, sim, que ela tem consciência. E o Wellington sempre fala, ele quando encontrou, tempos atrás, com pessoas de três países, da comunidade de inteligência, ele perguntou para o pessoal, olha, não, porque eu estou preocupado aqui, eu queria saber quem vai ser o Lenin Moreno do Brasil esse ano. Quem quisesse que vai ser o Lenin Moreno? Ele disse, Lenin Moreno? Então, a gente está preocupado em saber quem vai ser o próximo Rousseff da América Latina. O Lenin Moreno foi o Rousseff do Equador. Essas pessoas falaram isso para o Wellington Calazans, então, assim, fora do Brasil. Então, aí, certas coisas que a gente viu aconteceram, como, por exemplo, Cristina Kirchner não se engajar muito na defesa da Dilma Rousseff e outras lideranças se engajarem mais na defesa do Lula do que propriamente da Dilma Rousseff, algumas coisas vão ficando mais claras, porque internacionalmente as pessoas sabem que ela lê e fez uma... cedeu realmente e vendeu a cabeça do Lula para sair. Então, essa história da, ah, ela enfrentou, ela não foi para sacrifício, ela não tem vocação para Marte, diferentemente de outras pessoas, diferentemente do próprio Lula. Ele parece ter vocação para Marte, infelizmente, né? O outro Lula, na minha avaliação de outras pessoas, se manteve ausente, né? Eu achava isso até um ponto negativo para o Lula, mas trazendo todas essas informações, né? Talvez ele também tenha tido uma postura... Precavida. Na CUT, ele foi muito carinhoso com ela, né? Foi. Essa é a minha dúvida, Thaís. Aquela última, assim, aí eu não sei. Eu falava, eu não sei se ele justamente queria ali ainda dar a impressão que não sabia. E assim, porque ele fala, olha, se ele sabe de tudo, quando ele fosse para a cadeia, a galera ia esquecer. Então, para achar que ainda tinha alguém que poderia dar interlocução, porque ele deixou muito claro que ele sabia que tinha traidores, né? Ele falou lá aquela tabelinha com Osmar Prado, o traidor vai ser traído, quem quiser me desbancar no PT tem que ser mais ligado ao povo do que eu e tal. Mas aí, na Dilma, ele teve tudo aquilo. Ele pegou na mão dela e falou, não, tudo o que eu consegui do governo tem grande mérito, é porque você estava junto e tal. Aí, ali, ainda era a última coisa, mas eu não sei se ele ainda acreditava naquilo ou se ele estava querendo se fazer de bobo ali para conseguir aquela coisa que deixe seus inimigos, mantém os seus amigos próximos, os inimigos mais próximos ainda. Não sei se ali ele ainda estava fazendo isso também. Porque eu quero lembrar que naquele lá no sindicato, Thaís, foi a Dilma que chegou quando teve uma reunião lá para decidir o que ia fazer e falou, não, gente, não tem dúvida, não há que se cogitar não respeitar, porque o nosso lado é o que respeita a lei, o lado deles é o que desrespeita. Então, nós somos do lado da lei, é claro que nós temos que cumprir. Então, ela entrou lá na reunião, sem bater, para passar esse recado. Então, mais uma vez, ela foi importante ali na qualidade de presidente de direito do Brasil. Presidente de aposta, lógico, tem um peso esse pronunciamento dela naquele momento. Sim. E eu comentei, né, lá na CUT, dentro, lá no segundo andar, ficou bem evidente que ela não é muito bem conquista pelos sindicatos, não. Eles têm uma amada com ela, porque eles chegaram a verbalizar isso para mim. E o saldo, assim, é de que acabou que a caneta dela permitiu, né? A caneta para um lado e a que faltou para o outro permitiu a prisão do Lula. Sobre a... a gente tem que estar aqui jogando ideia sobre a Dilma. Vocês acham que é possível ela ser presa? Não sei, acho que, assim... Você acha que era um fórum privilegiado que ela queria? Também. Não, não sei. Não sei tudo o que ela queria. Mas, certamente, ela ia ganhar o fórum, prerrogativa de função, porque tem ação contra ela, aquela lá dos procuradores da República do Rio de Janeiro, da época que ela era conselheira da Petrobras, quando ela era presidente, pela questão dos preços, tentando responsabilizar. Ela, junto com o Gabriel, junto com o Guido Mantega. Mas, eu acho que tinha isso. Ela queria o fórum prerrogativo de função, mas também é uma aposentadoria muito boa. Você ganhar ali um salário de senador... Inclusive, se justiça seja feita, Thaís, quando ela saiu do governo, ela ficou numa condição muito modesta financeira, né? Todos os jornalistas que foram entrevistados em Porto Alegre, ela não enriqueceu, não estou dizendo, ela não roubou nada disso. Inclusive, ela estava lá com uma aposentadoria, se não me engano, era como 5 mil reais bruto, uma coisa assim, bem classe média, 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 entendeu? Então, assim, nesse ponto, ela é honesta mesmo, nunca roubou e tal. Agora, eu acho que para ela era uma condição financeira melhor, também era voltar à política, né? Porque, logicamente, quando você sai de uma posição de poder e ir lá para um apartamentinho em Porto Alegre, ficar bebendo chazinho, é um baque depressivo, né? Você estava ali no centro do poder, de nada ela voltava para Brasília, porque eu acredito que para ela era até melhor, em vez de ela pegar uma aposentadoria definitiva. Mas ela não conseguiu, o pessoal traiu ela, não quis. O golpe, essa é a minha tese, Thaís, a fraude ali no primeiro turno, porque eliminou, perdão, as lideranças principais de todo o espectro político, os políticos estariam em base, então a gente vai... Cortaram o cérebro do Senado, que era o Romero Juca, e o cérebro da Câmara, que era o esquema do Eduardo Cunha, na pessoa da sua filha, eram os principais articuladores de chantagem ao Executivo, tiraram os dois, tiraram Cristóvão Buarque, Roberto Riquião, então assim, todo mundo que poderia ser mais habilidoso para manter algum grau de altivez do Congresso Nacional do Legislativo frente a esse emparedamento que vai vir do Executivo junto com as Forças Armadas, foram tirados de cena, para deixar um bando de neófito nas duas casas, você vê, a taxa de renovação que a gente teve no Senado, isso nunca existiu, a taxa de renovação foi 70%, uma coisa incrível, isso não existe, gente, isso não existe, então, aquilo ali foi assim, essa casa que normalmente, justamente para o seu pessoal mais experiente, estarimbado, é a que mais dificuldade apresenta para o Presidente da República, só lembrar aí do primeiro mandato do Presidente Lula, então eles precisaram tirar as cabeças, deixar um bando de neófito que não vai ter, que vai ser muito fácil, um bando de ovelha, que vai ser fácil chamar o cão pastor ali para cá, agora é para lá, não sei o que tal, então a nossa tese aqui é de que a fraude eleitoral trabalhou nesse sentido, de deixar um bando de neófito que eles vão emparedar com facilidade. E a bancada militar também mais se dobrou, não foi? Eram mais de 900 candidatos, Thaís, mais de 900 candidatos espalhados pelo Brasil inteiro, concorrendo aos cargos eletivos, uma quantidade significativa. Como a gente conversou ontem, acho que... Olha, antes, eu quero só dar... Uma das maiores derrotas foi esse congresso. Desculpa, eu só quero dar bom dia novamente para os patos vermelhos que estão na volta da migração. Carlos, já estão voltando de volta lá do Bom Dia 171. Sejam bem-vindos. E como a gente, com essa opção de campanha morna, que valida a eleição, que abandona Lula, como isso despolitizou o nosso lado, e como resultou numa oposição parlamentar medíocre, abaixo da minha... A gente não conseguiu trazer o discurso do combate ao golpe, pelo contrário, o que pulverizou os votos, e mais a fraude, mas a gente tem menos de um terço, a gente não barra nem da nenhuma. Então, esse saldo é muito legal. Foi desastroso, né? Foi essa eleição. Ter participado dessa eleição, da maneira que participou, foi desastroso. E é o que eu tenho dito. Colocou a gente, a população como um todo, e principalmente a esquerda, que o Bolsonaro deixou ontem, evidente que está na mira das balas dele, é a esquerda totalmente vulnerável de peito aberto. E acho que sobre o TSE, acho que a questão mais importante de tudo, além do que a gente já disse, é essa questão de que ontem começou o governo Bolsonaro. Ontem foi um rito de passagem, deixou evidente que a gente vai ter uma dinâmica militar, do tá tudo normal, aceite, ponto final. E daí para a cereja, foi a transmissão do Bolsonaro para o Paulista, né? Por rádio, lendo num teleprompter. E ele não sabia o que estava lendo. Ele não leu antes o que ele estava lendo no teleprompter. Isso ficou evidente. Entregaram para ele algo para ele ler. Eu não tive a vontade de ver. Eu queria que vocês me falassem os principais pontos dessa fala do Bolsonaro, entre aspas. Eu não tenho. Você quer falar, Carlos? Não, é o que eu comentei no começo. O que me marcou muito foi a questão que no final ele diz que se alguém acha, quando ele falava que se o Haddad fosse eleito, se alguém acha que o Lula vai receber algum indulto, pode ter certeza que o Lula vai se depender dele, o Lula vai morrer na cadeia. Então, eu fiquei assustada. Na verdade, eu vi de madrugada. Foi horrível, né? Todos nós vimos de madrugada. E porque depois daquele ritual, da gente ver que o papo começou... E daí foi uma tática de... Vocês pronunciam tão bonito. Eu não sei. Eu sou muito ruim de pronunciar. Eu não tenho também... Eu sou meio a sua suma nessa coisa de que eu não fico tentando ser muito internacional. Mas o Goebbels, mas vocês já viram do Hitler, que era o braço direito dele da comunicação, ontem me lembrou muito as táticas. Porque, olha isso, antes do Bolsonaro falar, teve um minuto de silêncio. O telão ali acima, aquela coisa de você, né? Um minuto de silêncio. E eu estou procurando o mantra que eu leio de madrugada, mas era alguma coisa assim. Nós somos da paz, vamos promover paz. As pessoas ficaram falando isso. E depois o Bolsonaro entrou. E a primeira frase foi Nós somos maioria, o verdadeiro Brasil. Ou seja, ele não está disposto a um... Acho que desde o colo, desde que ele voltou, todos de uma maneira hipócrita ou não, começa o governo dizendo que é o presidente de todos. Eu acho que ele inaugurou aí essa coisa de... Ele deixou paz. Se a gente parte do preço todo, de que a coletiva do TSE foi a diplomação, a posse dele, o início do governo Bolsonaro. Aquele discurso que ele fez para o povo pessoal da Paulista foi o discurso de posse. Sim, sim, Thais. Eu concordo com você. Eu concordo que ele inaugura no Brasil o fim dessa farsa de eu agora sou o presidente de todos, nunca existiu, mas era o discurso oficial. Mas ele repete o Donald Trump, a quem ele se refere muito. Eu já falei aqui que a esperteza que o Donald Trump teve, que a Dilma Rousseff não teve, foi o seguinte, o golpismo está sempre na esquina. Para você resistir, ter cacifo para resistir, você precisa das suas bases mobilizadas durante todo o mandato. Você não pode só remobilizar ela no ano da eleição, esquece, trai e aí volta. Não, se você não tiver a base... Todo dia é eleição agora com o golpismo na esquina. Se você não tiver a sua base radicalizada e ali para resistir a essa sede dos diversos golpismos, você cai. Você vira um pato humano. Então, por que o Trump cumpriu todas as promessas de campanha dele, as mais odiosas possíveis e que ele não acredita em nada disso? O Riquião já falou aqui, Thaís, que ele conheceu o Trump antes ainda, quando ele era empresário e tal. O cara lá cheio de latino, de negro e tal. Ele não é nada disso que pinta. Ele não é racista. Ele pode ser misógino, machista, não sei o que falar, mas assim, não tem racismo. Essa coisa ele instrumentaliza porque ele sabe que isso é importante para ele manter a base dele mobilizada para ele resistir ao golpismo. Mesmo assim, ele foi vítima de um golpe interno ali do Deep State, aquele primeiro gabinete dele saiu fora e colocou o pessoal neocom de volta no poder. Mas o Jair Bolsonaro viu isso, aprendeu isso, sabe que o golpismo, o de esquerda não, que é débil, a esquerda se é destruída. Mas a força golpista da finança transnacional, principalmente, essa que já está com áudio, está com a Folha de São Paulo não segura para a gente usar, ele sai para ele resistir, para ele poder chegar e peitar esse pessoal, falar, publica essa merda desse áudio, estou cagando e andando para vocês. Para ele poder fazer isso, ele precisa ter os 50% de bolsominion, sei lá quantos de milhões, todos eles na rua. Então, ele vai cumprir, isso que é o lado mental, ele vai cumprir todas essas promessas dele, ele vai reduzir a maioridade penal, tudo, porque se ele não fizer isso, ele vai frustrar, ele não vai trair essa base odiosa, ele vai fomentar esse ódio e a gente vai manter isso ao longo de quatro anos para ele poder resistir a esse assédio. Então, é assim que eu vejo, infelizmente, ele inaugura no Brasil, como você falou, mas ele está repetindo uma tática vitoriosa do Donald Trump. e ele, o texto, todo o vocativo é no coletivo, mas nesse coletivo dele, né? O tempo todo é nós, juntos, seremos uma equipe contra, sabe? É assustador, você vê que ele está assumindo o governo com essa perspectiva e, assim, papo ninho, faxina ampla, ele falou, faremos, quem não estiver sob a lei de todos nós, nós, eles, vamos fazer uma faxina ampla. Daí, ele falou, ou vai embora ou vai para a prisão. Já deu a lei. E a gente sabe que tem a terceira opção, né? Ou vai acabar lá mesmo, a gente tem isso. Se ele defende uma polícia mais brucutua, ele condizou isso, acho que o presidente falou no discurso, é óbvio que vai ter também muitas mortes misteriosas. Inclusive, eu estou hoje aqui, com duzentos e tantos dias do assassinato da Marielle, que também eu acho que foi um prenúncio, um indício do que vai ser essa questão de você ter uma morte tão brutal de uma representante do povo. mostra que eles não estão com receio, não é o que você falou. Na verdade, é que a gente esquece, acho que a nossa memória cuida da gente, porque se a gente for para fazer um mural alacerado para ver, a gente não ia ficar, acho que a gente ia prospeço direto, porque, olha, eles mataram o Teori, eles derrubaram o avião do Teori, eles não realmente, há muito tempo, eles não têm medo de nada. E esse discurso deixa claro que ele não tem receio, inclusive, ele já está óbvio que o TSE, e tendo em vista que quem manda no TSE é o STF, e tem aquela turma já golpista, e se a gente faz uma avaliação crua da fraude que foi o primeiro turno, a gente percebe que o TSE está desde o primeiro turno ao lado do Bolsonaro, porque o PSL fazer uma bancada, uma segunda bancada da Câmara, o Zema e o candidato lá do... o Zema é o de do Rio, né? Não, o Zema é o de Minas, do Rio é o Witzel. É, é... Aparentemente, o Bolsonaro vai ter os três colégios eleitorais mais importantes. O Dória vai ganhar em São Paulo, você acha? Não, não sei, eu acho que é provável se a fraude se manter... Mas a fraude, essa é a questão, porque o Fran ser candidato do Alckmin e quem controla a fraude em São Paulo é o PSDB, eu acredito, Raiz, não o Dória que chegou ali. Então, eu tenho dúvida ainda pra que lado que a fraude vai em São Paulo. E em Minas você acha que é o... Acho que tanto faz Dória ou França no caso de São Paulo. Continua no mesmo espectro de poder. Em Minas... Não, é... Em Minas eu acho que está dado que é o Zema, né? Eu acho que ele está bem na frente do Anastasia, não está não? Eu acho que sim. Eu acho que essa questão do Bolsonaro repudiar o Dória pra mim é uma encenação, assim como o Major Olímpio. Eu acho que vai ficar essa encenação por muito tempo. O PSDB fingindo, fica sendo renegado, nos corredores eles vão se acertando, até que vai surgir um fato que vai um nível. mas eu não acredito. Pois é, mas essa questão até que ponto o Dória é PSDB? Você viu o que ele falou pro Alckmin, né? O Alckmin falou alguma coisa contra ele que ele tinha traído e tal. Aí ele falou não, não considerem o que o Alckmin está falando. Porque é uma pessoa que está há 40 anos na vida pública e tem uma campanha de meses e recursos e sai com menos de 4% da votação e realmente ele deve estar emocionalmente abalado então dei um desconto. Assim, ele não é o PSDB. O Alckmin sempre conseguiu derrotar esse pessoal que é o PSDB jurídico digamos assim dentro do PSDB do Henrique e tal porque ele tinha controle da máquina no interior do estado principalmente eles têm raiva esse pessoal da capital o Fernando Henrique Cardoso porque ele sempre ganhava porque tinha esse apoio do pessoal que eles consideram provinciano eles consideram o próprio Alckmin provinciano então como o Alckmin tem controle sempre derrotou esse pessoal internamente dentro do PSDB de São Paulo eu acho que se ele tem de fato controle da fraude o PSDB está 24 anos então já já aparelhou o judiciário completamente eu acho que a fraude tende a beneficiar o Márcio França que é o candidato dele né e a gente fica de mãos atadas né porque tem nitidamente um movimento de adeptos da esquerda fazendo a campanha para o Márcio França tentando tirar o Dória pra mim também lá é uma desgraça é difícil é aquilo que a gente falou a questão nunca foi essa eleição o foco nunca deveria ter sido o resultado da eleição mas a gente vê que a maioria está preocupada com o resultado né a partir de pensar o que fazer com o resultado que o golpe vai decidir e para terminar o discurso do Bolsonaro ele ficou nessa questão do coletivo né chamando o vocativo deles nós uma equipe faremos um futuro que o Brasil merece porque o Brasil é especial nós temos a melhor terra afirmando isso depois ele partiu pelo ataque direto ao Lula ele escolheu duas pessoas principalmente o Lula ele disse se você achava que ia colocar o Haddad de presidente pra ele assinar o indulto ou assinar o indulto você está enganado porque você vai apodrecer na prisão depois ele falou Lindbergh pode esperar que você vai fazer companhia pro Lula eu acho que rolou algum estresse muito grande entre o Lindbergh e o filho dele porque até então eu não tinha visto o Lindbergh ser alvo do Bolsonaro perder tempo num discurso tão importante pra falar dele daí ele voltou pra essa questão do inimigo da corrupção e tal mas foi muito assim um sistema muito ensaiado que lembra muito os rituais do nazismo mesmo o mantra é muito assustador e traz a a certeza de que o que a gente está vivendo agora é algo que está sendo pensado há muito tempo tinha muita gente lá já tem informação de quantas pessoas tinha parece que tinham quatro parterões isso é muito pouco é bastante tratando da Paulista é bastante é eu acho que eu acho que provavelmente pelo menos umas 50 mil pessoas deveria ter se de fato são quatro parterões pois é e aí você vê ele já está mobilizando a base dele enquanto você estava falando eu estava dando uma olhadinha aqui no texto já li ele está mobilizando a base deles falando pessoal se pintar para a guerra falando MTST MST vocês vão ser enquadrados como terroristas na lei vão para a cadeia junto com o cachaceiro falou vou prender Lindbergh vou prender o próprio Fernando Haddad falou isso aqui vocês não tem lugar ou é a cadeia ou é o exílio então ele está regimentando a base dele enquanto isso em vez da gente chamar a nossa base para resistência começar a construir uma resistência para atuar com mecanismos de dissuasão a isso não a gente está lá não você vai apertar o botãozinho lá e você vai resolver tudo no domingo que vem isso é um gancho que é uma das coisas que eu tinha selecionado para a gente discutir pensando no pós-eleição é que eu estou com uma questão que eu acho assim tem sempre os empoderáveis que atravessam o golpe como foi por exemplo a greve dos caminhoneiros isso foi por mais que possa ter uma organização prévia dos grandes empresários de transporte e tal saiu do controle e eu fico pensando se esses bolsonaristas não podem se tornar o imponderável sabe e de alguma maneira atravessar o samba do golpe que medida que assim os militares conseguem porque eles eles são movidos a violência querendo ou não a gente sabe que às vezes eles podem se recuar ou não mas tendo em vista que a gente tem tudo para ter um governo que perpetue a crise que não consiga ter resultados rápidos ele está prometendo resultados rápidos provavelmente por isso que ele vai impor a pauta moral dele a pauta contra as mulheres a questão ele vai provavelmente vai atacar as ações afirmativas já no primeiro semestre para manter esses ânimos aflorados mas a chance de ser um governo que resolva o desemprego que traga uma melhorativa é pequena então será que esses bolsonaristas vão ficar sob controle será que eles vão vai haver alguma manifestação por que eu falei que eu queria trazer isso porque está me incomodando muito o fato de quem levantou a bandeira da fraude e quase colocou o gol para perder ontem foi assim foi nítido que chegou no limite que teve que começar o governo tão no abismo que estava essa coisa da população não aceitar e foi isso foi o Bolsonaro e os bolsonaristas tipo aquele núcleo duro que está com ele desde 2013 14 isso já é uma humilhação para a gente e pior porque a campanha do Haddad minou isso daí talvez tenham percebido que fizeram uma grande besteira e tentaram vir agora para esse zap gate para tentar impor a questão da fraude e o PSE colocou ali a tampa do o Taís mas você acha que eles vão às últimas consequências por exemplo o Haddad seria capaz de fazer uma retirada da sua candidatura e fazer algo como o Felipe Quintas falou antes um discurso nas linhas da carta testamento do Vargas algo histórico mostrando assim e falando olha estava enganado essa questão da urna e trazer os técnicos ali o pessoal que está disposto a falar era inseguro essa eleição toda foi uma fraude desde que tiraram o Lula estávamos equivocados ao entrar convalidando portanto não só não reconheceremos essa vitória porque ela se dá através da fraude mas retiraremos a nossa própria candidatura por não acreditarmos que essas eleições são livres justas limpas você acha que isso primeiro é inverossímil o Fernando Haddad pelo tudo que ele fez até aqui ele foi um instrumento do golpe o Rui Costa Pimenta mais que o Ciro Gomes ele foi muito mais útil para o golpe do que o Ciro Gomes inclusive fazendo o PT embarcar nessa história do plano B e da renúncia do Lula da renúncia do Lula da retirada da legenda do Lula então assim ele não vai fazer isso inclusive ele guardou o áudio justamente para poder reconhecer no domingo a derrota por isso que ele não publicou porque se ele publicasse o áudio aí depois ele reconhecer e falar não é ele agora é o presidente é o meu presidente é o presidente dos brasileiros se ele fizesse isso aí era o fim então mesmo sabendo que ele não vai fazer eu te pergunto se tivesse lá caído-se um raio na cabeça dele e ele fizesse qual seria a vantagem da gente fazer isso nesse momento já dramático? a gente conversou disso ontem eu acho que seria a única saída digna e realmente preocupada e responsável com o Brasil você acha que isso seria isso teria o condão de ajudar na mobilização da resistência? isso seria a pedra de toque para uma futura reorganização do espectro esquerdo da política brasileira e seria não diria que seria uma fratura mas seria um trinco no golpe porque eles precisam o outro lado já está fazendo e promovendo tu acabou de repetir aí Thais o que foi o discurso ontem há uma ruptura e há uma promoção dessa ruptura no tecido social brasileiro então nós temos que entender absorver e conseguir pensar como agir a partir disso ao invés de simplesmente ficar respondendo que não não é bem assim somos todos éticos somos todos brasileiros de bem porque eu acho que se a gente olhar os fatos não é muito difícil entender o golpe quando a gente fala o golpe é finanças transnacionais interesses imperialistas norte-americanos daí aqui internamente o judiciário o legislativo a mídia é esse grupo que os interesses são variados mas que conseguiram converger e formar esse plano majoritariamente homogêneo eles conseguiram impor de maneira estabanada muitas vezes nem disfarçaram a arbitrariedade o absurdo mas com a Globo e com a mídia eles conseguem manipular e manter uma sensação de normalidade só que quanto mais o tempo passava enquanto Lula estava solto mas isso ia afrouxando então eles conseguiam o golpe tem o controle institucional mas não tem o controle populacional e estava cada vez mais perdendo o imaginário social estava cada vez mais distrente dessa armação e tanto que eles recuaram nos objetivos principais que é a reforma da Previdência quantas vezes o Temer tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiram por conta do repúdio da população em relação a isso por quê? porque o governo tem o meu fracasso desde a acho que da carne fraca já era ruim depois que teve aquele escândalo da JBS ele sucumbiu só não sucumbiu mesmo porque provavelmente foi ali que as forças armadas tomaram conta e o EIT EIT GOIN EIT GOIN EIT GOIN assumiu EIT GOIN E desde lá está cada vez mais evidente que o golpe não tem legitimidade e representatividade esse é o grande ponto fraco que era onde a gente poderia dar aquela porrada que é dizendo nessa eleição mantendo o Lula até o final e quando eles terminassem a eleição com o candidato que eles escolheram a gente teria como dizer essa eleição é ridícula a gente não aceita a população tinha o seu presidente escolhido pela maioria inclusive uma ampla maioria eu acho que o Lula teria se a gente tivesse a oportunidade de ter o Lula na urna provavelmente eles teriam que anular uns 55 a 60% dos votos seriam escândalos seria um escândalo a ONU já está a gente tinha a ONU então era essa a única caminho que a gente tinha do fato de impedir que o golpe sanasse a sua fraqueza que é a falta de legitimidade e de legitimatividade para dar continuidade a sua agenda que é a previdência a privatização porque a população não gosta de privatizar não mesmo os bolsonaristas se você começa a explicar a direita o que é privatizar o que é se você ficar sem um correio o que é você ficar eles ficam medo a população não é muito favorável à privatização então quando a gente abriu mão a gente não o PT jurídico abriu mão dessa tática que de fato era né compatível no sentido de força tinha uma força suficiente para conter o golpe para a gente chegar em 2019 com uma organização e uma força potente o suficiente para disputar os quatro a gente não tem mais isso né e então o o que é que a gente falou disso pela questão da legitimidade né do que que essa eleição é importante e e ela precisa agora para a eleição ela é o que sanar fortalecer tirar essas questões fracas do golpe para a partir do dia 1º de janeiro ter um presidente que foi aclamado e o Bolsonaro talvez eles tenham escolhido o Bolsonaro por isso porque ele tem essa né esse carismático e ele tem de fato uma base ali de adoradores né que que de fato dá essa sustância de representatividade da IPSR faz toda essa palhaçada para dizer que as ONGs são ótimas você não pode reclamar inclusive rolou umas ameaças de você questionar a ONU é crime né ontem assim teve um falas nesse sentido que a gente volta para aquele ritual a gente entrou numa dinâmica de medo de militarização então é o essa eleição e o Bolsonaro eles dão a legitimidade a representatividade e a e a força para manter a oposição que já está desarticulada no seu canto vem do medo da percepção que o Bolsonaro deixou evidente que vai acontecer Duplo Expresso